E aí, malandragem! Beleza? Esse era o bordão do Danilo, né? Todo mundo conhece. Um dos motivos que ele teve sucesso com o canal dele era por causa desse bordão e outras coisas que eu vou falar mais sobre esse perfil dele nesse vídeo. Eu sempre fico na dúvida se eu vou gravar um vídeo falando sobre as minhas coisas antigas, feminismo, política, religião, ou se eu gravo sobre as coisas aqui dos Estados Unidos. Felizmente o Fantástico me brindou com essa oportunidade, né? Falar sobre atualidades. O Danilo é uma pessoa que teve agora um programa, como eu disse, do Fantástico falando sobre as aventuras e desventuras dele, sobre o caso dele. E eu acho que eu vi muita gente falando muita coisa, né? É uma febre aqui nos Estados Unidos, é um assunto que vocês do Brasil só vão ter acesso basicamente agora por causa do Fantástico. Mas aqui, especialmente na minha região de Boston, onde o Danilo morava, mora, se falava muito sobre isso. Os blogueiros da região aqui todos falaram sobre isso, praticamente todos. Mas a maioria deles não conhecia o Danilo pessoalmente, não tinha nenhuma relação pessoal com ele. E eu tive, por isso eu acho que é importante alguém que conhecia ele pessoalmente fale sobre a pessoa, sobre as práticas que você viu com os próprios olhos ou não, algo que você viu na mídia. Bom, toda essa questão que está surgindo agora como uma onda no Brasil não é só por causa desse caso específico do malandragem. Houve também dois casos de duas mulheres, uma que foi presa pegando correspondência, que está para ser deportada também, e outro caso de uma outra menina que estava aqui ilegal, parece que estava dando entrada no processo de legalização, mas enfim, estava fora de status, ilegal aqui, e que foi arrancar o boné de um cara e tentou tirar o boné e encostou nele fisicamente aqui. Essas coisas são levadas muito a sério, né? Assault and battery são crimes que no Brasil, chega na delegacia, provavelmente o delegado dá muito paraiaiai coisa feia para cada um dos envolvidos e cada um vai para casa. Mas aqui não, aqui esse tipo de situação é levada muito a sério. A polícia está chegando aí para me prender. Para você que mora no Brasil, que não sabe muito bem como é a vida da comunidade aqui, eu posso te adiantar que isso teve uma repercussão muito grande em todos esses casos, obviamente, principalmente o do malandragem. Muita gente está com o cu na mão, desculpa a expressão. E, obviamente, eu estou falando isso porque a maioria dos brasileiros que aqui moram estão em situação irregular, né? Eu acho que... eu vi estatísticas diferentes, eu vi 90% ilegal, eu vi 65%, eu vi 40%, eu não sei precisar, mas, de fato, é praticamente inegável que a maioria dos brasileiros aqui está é ilegal nos Estados Unidos. E, afinal de contas, quem era o malandragem? Quem era o Danilo, né? Ele era, aqui na nossa comunidade brasileira, um cara muito polêmico, ele era muito odiado por muita gente, muita gente dizia, fazia algumas acusações até relativamente sérias para ele, diziam que ele era coiote, coisa que você está vendo aí na matéria do Fantástico, diziam que ele explorava as pessoas, ele era pró-Bolsonaro, e isso também leva a imprensa a não ser muito amigável a ele, obviamente. Apesar de que ele fala pouco de política, ultimamente ele quase que não falava mais, mas ele também tinha uma fama de mandar fotos e ostentar. Outro crime dele era a ostentação, que não é crime, mas para muita gente ter dinheiro é algo sujo, né? Isso é uma coisa que é muito ligada, goste você ou não de ouvir suas ideologias de esquerda, que considera burguês, ou que é o cara de dinheiro, né? Automaticamente como alguém impuro, mas enfim, isso é um outro assunto, eu não vou entrar nisso aqui agora. A minha relação pessoal com ele, o Danilo não era meu amigo, o Danilo era meu colega, eu não fiz com o Danilo o que o cavalo faz com a água, nossa, essa foi horrível. Mas a gente tinha, ele veio para os Estados Unidos, acho que um ano ou seis meses antes de mim, enfim, a gente começou a conversar quando eu estava vindo para cá, eu não conhecia ninguém, mentira, eu conhecia pessoas aqui, mas eu não conhecia muita gente, vamos colocar melhor, enfim, eu queria conversar com o cara, o cara era carioca, estava começando, ainda não tinha nada muito polêmico no canal dele na ocasião, fazem mais de dois anos isso, fazem mais de dois anos, sei lá. Então, não era nada demais, ele tinha 20, 30 mil seguidores, hoje em dia ele está com 180, sei lá, então na época não era tão grande assim, ele não vivia de assessoria, coisa que eu acho que ultimamente ele já estava vivendo, de assessoria e coisas ligadas diretamente à assessoria, que é a tal da Coriotá, eu já vou falar sobre isso. Eu dei emprego para o Danilo uma vez, nessa época, a cor inicial, na verdade, deixa eu me corrigir, não foi emprego, foi uma, vocês estão vendo neve para caralho aqui atrás, então, há dois invernos atrás ele foi trabalhar para, eu era gerente e eu chamei ele para trabalhar fazendo diária de limpeza de neve. A gente falava, eventualmente, sobre assuntos corriqueiros, assuntos de imigração, procurava funcionário, eu ligava para ele, ele me avisava que estava precisando de gente, ele ligava para mim, enfim, coisas relacionadas a trabalho, a gente não falava de coisas pessoais corriqueiramente. Uma coisa que eu acho importante falar, ele jamais me ofereceu qualquer conta de Uber ilegal, que é uma coisa que o pessoal faz aqui, tira o Uber com alguém legal e essa pessoa legal aluga para outras pessoas essa conta, o que é irregular. A gente se encontrou pessoalmente duas vezes, eu fiz um vídeo com ele e ele, obviamente, estava querendo cavar mais assessorias, quando ele me chamou para fazer esse vídeo com ele, ele queria que pessoas mais velhas entrassem no escopo de clientes dele, por isso ele me chamou e eu vim para cá já com mais de 40, quase 40 anos. Como eu disse, ele jamais me ofereceu e citou qualquer questão indiretamente criminosa. Ele chegou, a gente conversou brevemente sobre questões pessoais, ele chegou a admitir alguma coisa que não seria legal eu falar aqui para vocês, porque tinha a ver com questões ligadas a... pessoais, de casamento dele e tal, e eu não me sinto à vontade, eu acho que seria uma covardia na minha época, da minha pessoa chegar aqui agora e ficar falando para vocês coisas, eu sei que daria um puto ibope, o meu vídeo já dá milhões de visualizações, milhões é exagero, mas milhares, mas eu não sou covarde, eu acho que seria uma covardia da minha parte chegar aqui e disclose, e revelar coisas da vida pessoal dele que ele me falou em confidence, ele me falou, ele não pediu não falar para ninguém, mas eu acho que era esperado eu não falar, então eu não sou fofoqueiro. Ele era pai de família, é uma expressão que a Lisiane adora, não sei se ela está vendo esse vídeo, um abraço, Lis, mas ele tinha uma filha no Brasil que até onde eu sei ele mandava dinheiro para ela, eu acho muito pouco provável que esse aspecto da vida dele seja citado pelo Fantástico, porque muito provavelmente eles vão querer citá-lo como vilão. É uma situação em que a esquerda, e o Fantástico é a esquerda, queira você e gosta de você disso ou não, na maioria das vezes é muito de esquerda, a esquerda não gosta muito de revelar coisas boas ou familiares, bonitas, ou não, mas enfim, de uma pessoa que eles querem demonizar. E aliás, é uma coisa meio... Acho que a esquerda fica numa encruzilhada aí, ou as pessoas com mentalidade de esquerda, vamos dizer assim, porque eles são muito para imigrante, mas o Danilo era para Bolsonaro. Então eles ficam nessa, pô, peraí, será que eu comemoro que ele está para ser deportado, ou eu lamento porque ele é um imigrante, imigrante não pode ser deportado, e o Trump não gosta de imigrante, ele é imigrante. Então eu acho que o pessoal fica numa saia justa, e não sabe muito bem o que fazer. Em relação a outras ilegalidades que ele fazia, ou teria feito, uma delas é óbvia, é declarada, eu não acho que eu estou falando nada demais aqui, não estou quebrando nenhum voto com ele, ou algo assim, que é o fato de ele nunca ter declarado imposto. Isso é crime aqui, isso é crime em muitos lugares, imposto é roubo, a gente sabe disso, mentira, eu sei disso, você não sei. E aliás, deixa eu fazer um contraponto, né, uma coisa até estranha da comunidade aqui, que desceu a lenha nele recentemente, nas comunidades, acho que nos grupos do Facebook, falando mal do cara e tal, e todo mundo aqui tem telhado de vidro, cara, ou não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria das pessoas aqui tem telhado de vidro, a maioria não paga imposto, recebe por fora em cash, o nego está aqui ilegal, o pessoal também usa Uber, usa a conta de Uber, se aluga dos outros, quer dizer, eu acho curioso, como se um monte de gente com telhado de vidro fica apontando o dedo e condenando o Danilo. E, tudo bem, ele fez, talvez teria feito coisas erradas em outros aspectos, eu não estou nem levando em conta a questão inicial da menina, né, do caso com a menina, e curioso, as pessoas aqui que comentavam e que criticavam ele, nem citavam o fato de ele ter cometido aquele crime, né, teoricamente cometeu, não sei, mas eles só citavam que ele era vagabundo, que era não sei o que, quer dizer, o pessoal comemorava por outros motivos, que não os motivos que estavam levando ele à corte. Você está entendendo o que eu estou falando? A maioria das pessoas está ou esteve em algum momento aqui, por exemplo, fora de status, eu estive fora de status, uma época eu vim para cá com um visto, eu fiquei na dúvida se eu estendi esse visto ou se eu já aplicava para o definitivo, eu preferi aplicar para o definitivo, o que me deixou uma certa época, alguns meses, fora de status, porque eu estava entre um visto e outro, o novo não tinha sido aprovado, isso acontece, é comum, quem trabalha com imigração, quem já fez imigração, sabe que é comum esse tipo de coisa acontecer, principalmente nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu estava aqui, sem visto e trabalhei nessa época, e eu não estou falando nada aqui que vá, meu Deus, Felipe, como é que você está falando isso? A imigração vai, primeiro que eu já sou um residente permanente, eu estou no caminho para a cidadania, eu não cometo crimes, eu não tenho nada a esconder, e também a imigração sabe que eu trabalhei, deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui, a imigração, eles sabem tudo, a imigração não é burra. O que a imigração faz, na minha opinião, é vista grossa quando o pessoal está aqui, só trabalhando, não sei o quê, aí a imigração faz vista grossa, agora é a primeira vez que alguém faz uma cagada, aí eles metem a mão. E existem vários motivos para isso, existem motivos filosóficos, existem motivos financeiros, talvez sejam os maiores, porque é caro o processo de imigração, você não pode pegar o que está aqui com dois anos, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem família, já tem emprego, já tem tudo, e mandar o cara embora, os Estados Unidos não fazem isso. Os Estados Unidos é uma mãe para imigrante, deixa eu explicar, quando eu cheguei aqui eu tive vários choques, e eu vou começar, eu vou fazer um vídeo só sobre isso em algum momento, mas deixa eu explicar alguns. Quando eu descobrir que os Estados Unidos, você pode, você pode não, mas você trabalha normalmente, ou semi-normalmente, mesmo sem CPF. No Brasil você trabalha sem CPF? Difícil, né? Só de camelô e tal. Aqui você abre empresa! Abre empresa! Você chegou aqui com visto de turista, aliás, uma pausa aqui, eu não estou divulgando isso, no sentido de incentivar a você fazer, só estou explicando como é, ok? dito isto, continuemos. Aqui você abre empresa! Ah, mas a lei diz que você pode abrir empresa, mas você não pode trabalhar! Cara, ninguém olha isso! Os órgãos aqui, de fiscalização, governamentais, a gente não costuma olhar isso, especialmente as empresas de meia tigela, de limpeza de janela, de construção, de limpeza, eles não estão de olho, então, uma dessas pessoas que abram empresa, trabalham, recolhem imposto, financiam carro, cara, isso aqui é um paraíso para o imigrante, até para o ilegal! De novo, não estou incentivando, porque existem uma série de outros problemas, e que o Danilo, não, ele minimizava esse, isso é um crime, entre aspas, que ele é culpado, porque ele minimizava esses problemas, e ampliava, e exagerava, as coisas boas dos Estados Unidos, e é por isso que o pessoal critica o segundo ponto que eu vou falar agora, que chamam ele de coiote virtual, é um termo aliás bem interessante, que foi cunhado, e não foi o Danilo que começou a fazer isso, existiam outras pessoas que fazem o tal do coiote virtual, que eu vou explicar para quem não é do Brasil, em resumo, você faz vídeo no YouTube, geralmente, você fica famoso, dando dicas, e as pessoas que querem vir para os Estados Unidos começam a procurar você, e aí o que você faz, você, o coiote, começa a falar, opa, peraí, tem um monte de gente querendo ajuda aqui, querendo que eu pegue no aeroporto, vai tomar, porque eu vou fazer isso de graça, eu vou cobrar, e é justo, você está gastando o seu tempo, e o preço que você vai cobrar, se é caro, se é barato, outra coisa que eu vi, muita gente criticando, mas ele cobrava 450 dólares, processoria, cara, quem dita preço é o mercado, meu querido, se ele vai cobrar um milhão ou um dólar, depende da oferta, da demanda, então se tem gente querendo fazer isso, cara, azar, paciência, entendeu, não existe desculpa, o pessoal dizia que ele explorava as pessoas, não sei o que, cara, se ele prometia uma coisa e fazia outra, tudo bem, aí você pode dizer que ele explorava, a maioria das pessoas dizia, mas tudo isso que ele vendia, dá para fazer sozinho, então faça sozinho e não contrate o cara, porra, então a minha visão filosófica sobre essa coiotagem, que existem sim, existe uma zona cinza, no sentido disso é legal ou não, não vou entrar em profundas elucubrações sobre isso, porque eu não sou advogado, mas existe na legislação americana, sim, uma abertura para se taxar criminalmente alguém que ajude imigrantes ilegais a ver, tecnicamente é ilegal, mas eu nunca vi, por favor, se alguém souber de um caso desses, coloque aí na descrição do vídeo, uma pessoa que ajudou pela internet, não estou falando de alguém que ajuda, bota o cara na traseira de um carro e entra com ele nos Estados Unidos, mas alguém que ajudou pela internet, falou, você vem para cá, eu te ajudo, não conheço casos, tem um caso que eu conheço, para que me corrigir aqui, que é o caso de uma galera que trazia o pessoal da China para ter filho aqui, e aí eles tinham uma casa, botava todo mundo lá dentro, mas assim, é um caso específico, porque trazia para ter filhos, e parece que o principal problema do porquê que essas pessoas foram presas não foi só isso, isso sozinho não teria sido suficiente, parece que esse caso da China foi porque eles, algumas pessoas que preenchiam os formulários, eles colocaram, por exemplo, dados falsos, dados que não são verdadeiros, e usavam o sistema público de saúde americano, e um outro crime que Danilo teria cometido também, seria a ostentação, o pessoal não gosta de ostentação, o pessoal tem uma certa aversão à ostentação, eles acham que é um insulto a quem não tem dinheiro, você que tem dinheiro, ostentar, eu não acho exatamente uma coisa mais bonita, eu não faço isso, vocês que acompanham o meu canal aqui jamais me viram ostentar, especialmente falando de bens materiais, a única coisa que ostenta aqui nos Estados Unidos é liberdade, oportunidade, e uma condição digna de vida, eu não fico ostentando que eu tenho dinheiro, vocês não sabem qual é o meu carro, uma galera vem nos meus vídeos dos Estados Unidos que é uma tesão de brasileiro, eu até entendo o porquê, porque lá só tem carroça, como diria o nosso querido senador ex-presidente Collor, mas, eu não mostro o meu carro, eu tenho um carro bom, um carro até esportivo, enfim, não vou ficar falando, não quero falar, não é esse o objetivo aqui, e eu não ostento isso, porque eu não acho legal, mas, eu também não acho criminoso, que ostentam, se você acha feio, não acompanha, o problema é que isso dá ibope, deu ibope, sabe como é que é, e aliás, falando sobre as pessoas que aqui ostentam, cara, mais uma vez, os americanos, a comunidade brasileira, que fala mal do Danilo nesse sentido, também tem telhado de vidro, porque a grande maioria tira uma onda, e porra, a Melzinha já falou isso no canal dela uma vez, a grande maioria dos brasileiros aqui, tira uma onda que não tem, porque é aquela coisa clássica, você está mudando longe, ninguém sabe a sua vida de verdade, você fala que está nos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, está lá, está rico, então eu tiro uma onda de uma vida que às vezes não tem aqui, o que tem de gente que trabalha com limpeza e esconde, até porque para brasileiro é vergonha, aqui não é, mas enfim, diz que é dono de companhia, várias meninas aí, um assunto polêmico, várias meninas que trabalham naquela atividade mais antiga do mundo, também, veem, tira uma onda danada e não conta para ninguém, isso também existe no Brasil, mas aqui é mais comum, porque aqui paga muito bem, enfim, não vou entrar nesse assunto da vida fácil, porque vai dar merda, mas enfim, muita gente tem telhado de vidro nos Estados Unidos, mas mesmo assim ficava reclamando dele, ostentando, o meu problema com o Danilo era, eu não era nem a questão dele não pagar imposto, porque como eu disse, imposto é crime, as coisas que eu não gostava muito da parte dele eram os exageros que podiam levar as pessoas a vir para cá, achando que isso aqui era mil maravilhosos, e não era, apesar disso não ser criminoso, entendeu, mas era a coisa que mais me incomodava no approach dele, seria muito engraçado se ele fosse libertado e não fosse expulso dos Estados Unidos, coisa que eu acho pouco rara de acontecer, porque o clima não está para isso, o governo americano provavelmente vai usar esse caso dele como um exemplo para fazer o pessoal ficar um pouco mais com o cu na mão e deixar de vir e deixar a pasmaceira e o exagero e a loucura que estava da quantidade de gente vindo nesse esquema e estava virando um negócio até o da assessoria que como eu disse é bem shady, né? Então eu acho que ele vai acabar sendo condenado, vai voltar para o Brasil, não vai ser o primeiro youtuber a acontecer isso, o Juninho, gente boa, Juninho, um abraço, também já aconteceu isso com ele, ele está morando em Portugal, acho que vai acontecer isso, uma landagem vai ser enviada para o Brasil e de lá ele vai para outro lugar e a vida que segue, vida que segue nos Estados Unidos, vida que segue no Brasil, esse era o meu input que eu tinha para dar para vocês, especialmente para os brasileiros que não sabem muito bem qual é o clima, como é que são as regras, quais são as coisas aqui e eu queria saber qual é a tua opinião, coloca aqui no comentário o que você acha dessa bagunça toda, fiz esse vídeo no frio, filha da puta, aliás é lindo aqui as árvores, né? Mas eu fiz esse vídeo no frio, isso aí para dar um cenário legal para ficar menos chato eu falando e em troca você vai compartilhar essa merda desse vídeo, ok? Acredito em vocês, hein? Abraço!